Ainda falando da UFMT e como eu amo dar boas notícias, essa vai para quem gosta dos animais e está preocupado com toda essa situação de queimadas, abandono por causa da pandemia, animais silvestres sendo apreendidos em residências, enfim, está tendo muita coisa. Todos os anos, gente, tem essas queimadas, não com essa proporção, mas sempre tem. E direto a gente vê animais sendo resgatados. Aliás, um dado rápido aqui, só até o dia 30 de setembro, o Batalhão do Ambiental já resgatou 831 animais silvestres em situação de risco. Sendo assim, a iniciativa da UFMT, juntamente com o senador Wellington Pagundes, só tem a somar para o nosso estado. Amanda Simeone vai explicar para a gente direitinho como vai funcionar esse processo. Os animais apreendidos do contrabando e também os que foram vítimas das queimadas e outros desastres poderão ser tratados num centro específico aqui dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje, onde funcionava o antigo zoológico para visitação, já existe um centro de medicina e pesquisa em animais silvestres, os SEMPAS, que dentro das suas limitações já atendem os animais que foram prejudicados de alguma forma pela ação humana. A proposta é fortalecer essa parceria para auxiliar o centro de medicina e pesquisa e fornecer também mais insumos e estrutura para os profissionais que já trabalham aqui no SEMPAS. Nessa semana, o reitor da Universidade, Evandro Silva, recebeu o senador da República, Wellington Pagundes, do PL, em conjunto também com o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, o professor Roberto Lopes. Eles olharam as instalações e já estão tratando aí das possíveis parcerias para a melhoria aqui no SEMPAS. Como médico veterinário também que venho, conhecendo aqui também a situação que está hoje, vivendo o próprio zoológico, que hoje a própria população entende que não é mais o papel a própria universidade ter aqui um zoológico, mas pode muito bem ser transformado num grande centro de triagem e recuperação. Eu acho que é a nossa vocação, realmente, é isso que a gente pretende e eu acho que é isso que a sociedade espera de nós, né? Que a gente receba esses animais vítimas de tráfico e queimada, principalmente, e dê uma destinação, reabilite e retorne eles para o ambiente ou para um local onde eles vão ficar definitivamente. Valeu, Amanda, por trazer essa esperança para a gente.